Olá a todos os nossos ouvintes assistintes do JTT West e da nossa coluna Como Funciona a Sociedade. Essa semana eu vou trazer para vocês um pouco de uma reflexão na continuidade do que a gente anda conversando aqui na nossa coluna, a questão de como funciona esta nossa sociedade, uma sociedade capitalista, que funciona através das trocas de mercados, então nós já conversamos um pouquinho sobre a questão da mercadoria, a questão de outros modos de produção que existiram antes do capitalismo, na nossa última coluna a gente falou um pouquinho sobre a existência do indivíduo, com a pergunta se existe o indivíduo, e aí a gente falou um pouquinho sobre a existência dele só numa recente história, os últimos 200, 300 anos, já na configuração atual da constituição da nossa sociedade capitalista. A questão de hoje é como funciona a exploração. Vocês já se perguntaram isso, vocês já falaram com os familiares, com os companheiros, com as companheiras de vocês, com os filhos, como que funciona a exploração? Se fala tanto da exploração, muitas vezes se usa o termo, ah, mas isso é quase escravidão, nós vamos falar disso em uma outra coluna, que na verdade a escravidão é quando o ser, ele é propriedade de outro que usa ele para produzir valor, para produzir trabalho, para produzir riqueza, que ele se apropria. Só que a exploração que a gente está perguntando hoje, como que ela funciona, é a exploração capitalista, e aí ela é muito próxima já de uma realidade fabril, de uma realidade da revolução industrial do século XVI, XVII, XVIII, nos diferentes países aí do mundo, ela foi se dando em tempos mais ou menos rápidos. É muito caracterizada na historiografia como a constituição de fábricas mesmo, a revolução das máquinas, as máquinas-ferramenta a produtividade, aumentando a produtividade do trabalho e, por consequência, produzindo mais mercadorias. A gente tem conversado um pouquinho que essa produção de mercadorias tem por base, por substância do valor, nas trocas mercantis, o trabalho. Seja ele aquele clássico fabril, seja hoje, na modernidade, muitos dos trabalhos que estão se dando de forma remota, de forma online, os trabalhos digitais, que são apenas as mais novas formas de apropriação do trabalho de quem precisa vender a sua própria mercadoria, força de trabalho, em troca de salário para poder existir, para poder, com aquele dinheiro recebido na forma de salário, comprar, portanto, reproduzindo as relações mercantis, os meios de subsistência necessários para a sua vida cotidiana, para comprar comida, para comprar casa, para comprar roupas, agora nesse frio que está chegando, principalmente aqui no sul do país. Mas essa exploração, portanto, precisa ser explicada no sentido histórico, no sentido da sua constituição, desde a mais remota forma capitalista, fabril, aí vocês estão vendo as imagens dos trabalhos infantis da época, quando os trabalhadores foram expropriados de todo e qualquer meio de produção que tinham. Aí falemos da clássica transformação na Europa, onde esses processos foram muito fortes, muito densos e muito concentrados no tempo, onde a entrada da manufatura, e aí principalmente por conta da constituição das máquinas a vapor, aumentaram muito a produtividade, mas exigiram uma quantidade de trabalhadores, portanto, de força de trabalho para que pudesse movimentar aquelas rodas da história. E aí, seja lá no período mais antigo, seja na atualidade, os trabalhadores é que precisam ser expropriados dos seus meios de produção. Então, a nós, como classe, nos resta não ter nenhuma propriedade. Vejam, a gente precisa ser completamente livre e completamente igual. Olha como duas palavras importantes para o ideário cotidiano nosso, né? Liberdade e igualdade. Só que, sob o capitalismo, a liberdade que a gente tem é ser livre de meio de produção, é ser livre das nossas ferramentas, é ser livre da terra. Por exemplo, como meios que podem fazer com que a gente produza coisas úteis para a nossa satisfação. E aí nós, como não temos essas ferramentas, essas máquinas, esses meios de produção, nem a terra, nós precisamos nos vender com as capacidades que a gente tem, seja produzindo energia elétrica, hoje necessária para todo mundo, seja produzindo dados que vão ser usados na própria internet, seja produzindo comida, como vários dos nossos telespectadores aí produzem, mas que precisa entrar no mercado para ser vendida e ser comprado. E a principal mercadoria da sociedade capitalista é a mercadoria da nossa força de trabalho. E aí a nossa existência de compra e venda da nossa força de trabalho é o eixo do que a gente chama de exploração. Então, quando se faz a pergunta, né? Como funciona a exploração? É quando alguém que precisa vender a sua capacidade de trabalhar, a sua força de trabalho, produz mais do que ela mesmo custa para a sua existência. Aí nós teríamos uma série de exemplos cotidianos, mas que aqui, do ponto de vista de abstração, do ponto de vista de apresentar conceitualmente a exploração, usemos mais ou menos o seguinte dado. Uma pessoa que trabalha oito horas por dia, o que é muito recente na história também, né? Os trabalhadores já trabalharam 10, 12, 14 horas, chegaram a conquistas no século XX de limitação da jornada de trabalho e que, inclusive, entre parênteses aqui, com as atuais reformas trabalhistas já aprovadas há dois ou três governos atrás aqui no Brasil, essas jornadas de trabalho novamente aumentaram. Mas, digamos como oito horas de trabalho por dia, um trabalhador, ao produzir oito horas, vendendo a sua força de trabalho, cria uma certa quantidade de riqueza. Só que essa riqueza no mercado, você trocada essa riqueza, esse produto por dinheiro, vai realizar uma quantidade de valor que representa aquelas oito horas de trabalho. No entanto, o trabalhador, para subsistir durante um dia inteiro, durante as vinte e quatro horas do dia, precisaria do valor criado, digamos que em quatro horas dessa jornada de trabalho. Portanto, em quatro horas de produção, o trabalhador criou uma quantidade de bens, uma quantidade quantidade de substância de valor, portanto, de trabalho abstrato, que representa o que ele precisa para subsistir durante as vinte e quatro horas do seu dia. Então, vejam, quatro horas de trabalho produziriam a subsistência desse trabalhador durante as vinte e quatro horas. No entanto, sob relações capitalistas, o trabalhador precisa oito horas de entrega da sua força de trabalho ao proprietário dos meios de produção, portanto, ao empresário, ao burguês, ao capitalista, para que ele possa receber aquele salário que, ao final do mês, o mantém como trabalhador. Ou seja, a diferença entre essas quatro horas que ele precisou, de forma útil e necessária, dispender a sua força de trabalho, retorna para ele como salário. Mas, porém, as outras quatro horas que o trabalhador entregou ao capitalista foram o que a gente chama de exploração. Elas foram apropriadas pelo empresário e vejam, de forma contratual. Por isso que a palavra igualdade e vontade, ela é respeitada no capitalismo, por incrível que pareça. Porque o trabalhador assinou aquele contrato dizendo que ele aceita trabalhar as oito horas. Por quê? Porque ele não tem opção. Então, a diferença entre essas quatro horas que são necessárias, que são socialmente necessárias para subsistência do trabalhador, são o salário. As outras quatro horas que o trabalhador precisou entregar de forma gratuita ao capitalista, são o que a gente chama de mais valor. É uma quantidade de valor a mais, é uma quantidade de trabalho produzida pelo trabalhador que é apropriada, que é entregue ao capitalista. É desta quantidade de valor que a classe capitalista subsiste, que a classe capitalista movimenta para a acumulação de mais valor, portanto, para a acumulação de capital. É nesta hora que a gente para e pensa. Então, como funciona a exploração? É exatamente isso que voltaremos a ver nas próximas colunas, porque com os dados que eu apresentei para vocês hoje, a gente tem o básico de, vamos chamar assim, do funcionamento da exploração. E é por isso que os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, resistem, lutam, se organizam, levantam suas bandeiras, suas faixas, são triturados muitas vezes, são vítimas de repressão do Estado, repressão dos empresários de forma violenta, porque não aceitam esses capitalistas que os trabalhadores reivindiquem a sua própria produção. Por isso que a gente diz, os trabalhadores produzem a tudo, portanto, tudo merece. E é nessas lutas, nessas resistências, nessas lutas, nesses combates cotidianos, que a nossa classe precisará se organizar, precisará entender melhor como funcionam esses milíndres, essas dinâmicas da exploração, para que com esse entendimento e com essa organização, possam objetivamente lutar contra a exploração capitalista. Mas, com mais detalhes, mais exemplos, mais categorias analíticas sobre a explicação da nossa sociedade, voltaremos na próxima coluna. Grande abraço, se mantenham vivos, porque a nossa luta depende de cada combatente. Um abraço. Um abraço.